No primeiro mês de funcionamento, o Alô Trabalho já recebeu cerca de 51 mil ligações. Pelo número 158, o trabalhador recebe orientações sobre assuntos como legislação e benefícios. Esclarecer dúvidas sobre programas e serviços voltados para o trabalhador. Esse é o objetivo da Central de Atendimento Alô Trabalho, em que o empregado recebe informações sobre legislação trabalhista Caged e RAIS. O contato com o Alô Trabalho pode ser feito com uma ligação gratuita de qualquer telefone fixo. O trabalhador pode obter informações sobre carteira de trabalho, abono salarial e seguro-desemprego. O atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com pouco mais de um mês de funcionamento, a Central de Atendimento já registrou cerca de 51 mil chamadas. A previsão é que, em poucos meses, o serviço atenda 26 mil ligações por dia. Além do número 158, os interessados também podem enviar dúvidas pela seção Fale Conosco, no endereço portal.mte.gov.br. Luiz Gonçalves, ouvidor-geral do Ministério do Trabalho e Emprego, cita as vantagens do Alô Trabalho. Primeiro é a ganha de tempo que o cidadão tem, ele não precisa se deslocar. Segundo também é a questão financeira, não precisa gastar com passagem de ônibus, enfim, muitas vezes até de uma cidade para outra, ter uma diária para ter o seu atendimento, ele vai ter da sua casa, através de um simples telefonema, no 158. Obrigado.